Com vocês, Forró da Tradição! A minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos existe Pois em toda a cidade Chovia! O coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos água Procurando com você Os olhos amam As luzes da cidade Era um fértil de ansiedade No desejo de te ver Simbora! No meu quarto a noite fria Enquanto me decidi Saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos existe Pois em toda a cidade Chovia! O coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos água Procurando com você Na ilusão As luzes da cidade Era um fértil de ansiedade No desejo de te ver Isso é morro da tradição Com muito sucesso Nas antigas Só pra recordar Se morro da tradição Se morro da tradição Se morro da tradição O coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos água Procurando com você Procurando com você Procurando com você Procurando com você Na ilusão As luzes da cidade Era um fértil de ansiedade Era um fértil de ansiedade No desejo de te ver Chora! Chorururilélálálálálá Chorururilélálálálálá Chorururilélálálálá Chorururilélálálálálá O coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um fete de ansiedade O desejo de te ver Coração, cercado pelas maras Os olhos rasos da água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um fete de ansiedade O desejo de te ver Em nome de fome, produções e eventos Isso aqui é forró da tradição Vim embora! Sempre que te vejo Sinto sede de te ofar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for do meu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas as palavras que eu falei Mas sempre achei razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sempre vou te honrar até ouvir É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você É o horror da tradição Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas as palavras que eu falei Mas sempre achei razão Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sempre vou te honrar até ouvir É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você É o horror da tradição É o horror da tradição Lembre que te vejo Sinto sede de te alcançar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te alcançar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você É o povo da tradição Nas antigas pra recordar Ao vivo Música Música Meu nosso pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sofro de tanto amar você Meu nosso pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sofro de tanto amar você Música Música Eu sou sem a lua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se a área é venada eu vou venhar É uma área, é uma área, é uma área Eu sou sem a lua E é que eu faço amor pra encontrar você Diz o que posso fazer com o meu coração Melhor que assim então eu sou um gato de ver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Eu sou castigado por amar Eu sou preso em tanto amar você Meu doce pecado é te querer Eu sou castigado por amar Eu sou preso em tanto amar você A vida é nada sem você Como o sol sem ter a lua Se a área é pecado eu vou venhar É uma área, é uma área, é uma área Eu sou sem a lua A vida é nada sem você Como o sol sem ter a lua Se a área é uma área, é uma área, é uma área, é uma área Você sempre doa É uma área, 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 é A vida é nada sem você Como o sol sem ter a lua Sem mar e pecar, onde eu vou pecar Vai, 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 vai Você sem lua A vida é nada sem você Sem você Como o sol sem ter a lua Sem mar e pecar, onde eu vou pecar Vai, 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 vai Você sem lua A vida é nada sem você O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele falte logo pra mim Com uma vontade de telefonar De pedir perdão De pedir pra gente mudar Com uma vontade de dar Com uma vontade de dar asas ao coração De voar pros seus braços E acabar com essa solidão Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Lembrando de mim Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Volta, volta Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Será que ela está Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo E não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Eu te amo Eu te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Te pego num baile mais tarde Quero dançar Alegra a noite com você me apaixonar E o medo do seu olhar, você é linda E sabe como envenençar Vem! Não há o que temer, é essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não deixa com fogo Sua boca brilheira me deixa louco Não há o que temer, é essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não deixa com fogo Sua boca brilheira me deixa louco É fogo, é paixão, vem com amor Me dê a mão, sem você não tem alegria Do salão É fogo, é paixão, vem com amor Me dê a mão, sem você não tem alegria Do salão Forró da tradição Tocando as antigas Do túnel do Deus Sobra se apaixonar Eita coisa boa Bora gente, bora gente Bora brilhão E aí? Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Não há o que temer, é essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não deixa com fogo Sua boca brilheira me deixa louco Oh, não há o que temer Essa conta é o meu viver, a paixão que queima meu ser Não é fecha com fogo, sua boca me beira, me deixa louco É fogo, é paixão, tem amor, me dê a mão Sem você não tem alegria no salão É fogo, é paixão, tem amor, me dê a mão Sem você não tem alegria no salão Honra da tradição Honra da tradição Tocando as antigas Cunho do dedo Se apaixona, coração Bora, Ronaldinho Bora, Jefinho Mais que a luz, as estrelas, meu universo é você Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não me entendi? Quando fica deprimido, choro por você E me conta suas aventuras, seus dados antigos Eu fico calada, fijo e não ligo pra não te perder Se me olhar no rosto, vai ver as tristes marcas de um sorriso Vem-me mais que a luz, as estrelas, meu universo é você Vem-me, ah, se eu puder ter a chance, ah, eu juro todo o seu amor Eu quero crescer E o medo que talvez descubra o simples vídeo e toque O que eu já me assorte, o sonho, traz-se pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E nos passos errados O amor maior é o meu presente O futuro é com você Se me olhar no rosto, vai ver Falar um pouco pra quem quer mais Vem-me mais que a luz, as estrelas, ah, meu universo é você Vem-me, ah, se eu puder ter a chance, ah, eu juro todo o seu amor Verecer Se me olhar no rosto, vai ver as tristes marcas de um sorriso Vem-me mais que a luz, as estrelas, ah, meu universo é você Vem-me, ah, se eu puder ter a chance, ah, eu juro todo o seu amor Vem-me mais que a luz, as estrelas, ah, meu universo é você Vem-me, ah, se eu puder ter a chance, ah, eu juro todo o seu amor Vem-me mais que a luz, as estrelas, ah, eu juro todo o seu amor Verecer Ô, que maravilha que coisa boa está aqui em Pangaçu pela primeira vez Isso aqui é porró da tradição, uma nova sensação do meu Rio Grande do Norte aí que está chegando devagarzinho Agradecer o convite ao nosso excelentíssimo prefeito, obrigado pela força Oi, meu cantor Vamos recordar Fogo no fogo, são teus olhos dentro de mim Quando eu te vejo, o meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você comprou o meu coração e me deixou assim Quero viver, em teus lábios quero viver, quero sentir Meu corpo se entregando ao prazer, quero ficar sempre ao seu lado Ser teu amante, namorado, a vida inteira eu quero viver estando junto a ti Quero uma noite perfeita, desfrutaremos da vida de nós dois Estamos buscando amor, e ele nos espera, e lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite perfeita, porque eu sou com os fogos do fogo Estamos nos queimando, fogo no fogo São teus olhos dentro de mim, quando eu te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você roubou o teu coração e me deixou assim Quero ficar sempre ao seu lado, ser teu amante, namorado A vida inteira eu quero viver estando junto a ti Quero uma noite perfeita, desfrutaremos da vida de nós dois Estamos buscando amor, e ele nos espera, e lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite perfeita, porque nós somos fogos do fogo Estamos nos queimando, fogo no fogo São teus olhos dentro de mim, quando eu te vejo O meu corpo chama por ti Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim, quando eu te vejo O meu corpo chama por ti Quero ficar sempre ao seu lado, ser teu amante, namorado A vida inteira eu quero viver estando junto a ti Quero uma noite perfeita, desfrutaremos da vida de nós dois Estamos buscando amor, e ele nos espera, e lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite perfeita, porque nós somos fogos do fogo Estamos nos queimando, fogo no fogo São teus olhos dentro de mim, quando eu te vejo O meu corpo chama por ti Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim, quando eu te vejo O meu corpo chama por ti A vida inteira eu quero viver estando junto a ti Você roubou o meu coração e me deixou assim É nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi É nunca tem mentido Bora Fabiola Sempre te amei, quando menos escutava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou Eu sei você por perto O meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu De mim De mim Eu digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Mas você fugiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Eu não sei mais quem sou Eu sei você por perto Meu caminho é tão deserto Como o vento que passou Você fugiu De mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente Eu não quero Jamais Você é a minha vida Estrela do céu Pra eu viver em paz Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio em minha palavra Você fugiu De mim Eu tô donói É a pena de mim Ai, menino lindo Quero um beijo Antes que eu solte A reivindicar Eu só sinto E a desejo Você é a minha vida Não parece assim Ai, amor Eu morro de ciúmes Quando você Me fala de outra alguém Mas o seu coração É meu, sou meu De mais ninguém É meu, sou meu De mais ninguém Te amo demais Com tudo mais amor Eu quero mais E sou perdidamente louca por você E o alto do cupido Te amo demais Te amo demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo demais Te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo demais Te amo demais Prefeitura Municipal de Paguassu Meu amigo Leonardo Forró Corró! Corró da tradição Tortando as antigas Ai, menino lindo Eu quero um beijo, diz que o sol te encarrega de mim Eu sozinha em si, meu amor, não me faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes, quando você me fala de outra alguém Mas o seu coração é meu, só meu, de mais ninguém É meu, só meu, de mais ninguém Amo demais, então mais amo, eu quero mais Tô perdidamente louca por você, fui o alvo do cumprido desse amor Te quero demais, quanto mais sofro, eu quero mais Tô perdidamente louca por você, te amo demais Ai amor, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais Bora, Jeff Leonardo Leonardo Da tradição Tocando as antigas Bora, Leonardo Nos olhamos uma vez Sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras Depois de um longo tempo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar Difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia as nossas vidas separadas Depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejo Noites de amor E hoje meu corpo tem graça Sou gasto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras José Mário Cacheiro Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como a sua fruta preferida Fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar de novo a vida Bora, Fabiola! E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou gasto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio O que você deixou O que você deixou Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou gasto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Que você deixou E hoje meu mundo tem graça Ah, se eu soubesse, esse amor seria apenas uma chuva de verão Não teria a escada pele do meu coração, mas acreditei nesse teu olhar Ah, se eu soubesse, que palavras são palavras quando te dá da emoção Que o sonho era real, era mais pura ilusão Mas acreditei nesse teu olhar Me demora, sei que um dia vai se arrepender, vou seguir no mundo mais a volta do você E quando cair a bicha você vai querer voltar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Fala das doces, não vou mais me conquistar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Fala das doces, não vou mais me conquistar Vocês são cruelos, hein? É a pena de mim 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 Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Fala das doces, não vou mais me conquistar Tá pensando o que vai falar Tá pensando o que vai ter que Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Fala das doces, não vou mais me conquistar Nossa senhora Vocês acabam comigo, rapaz, desse jeito Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Eu tenho uma paixão É escondida Pois não é que essa paixão é proibida Eu vivo no lugar quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Eu tenho uma paixão É escondida Pois não é que essa paixão é proibida Eu vivo no lugar quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Por que eu fui amar alguém assim? Pois eu sabia que você era de outra Eu tenho medo que alguém venha descobrir O nosso caso, o nosso ator, o nosso jogo Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me tem, eu não te tenho de prazer Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me tem, eu não te tenho de prazer Meu amor Você Eu tenho uma paixão Que é escondida Pois não é que essa paixão é proibida Eu vivo no lugar quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Por que eu fui amar alguém assim? Pois eu sabia que você era de outra Eu tenho medo que alguém venha descobrir O nosso caso, o nosso ator, o nosso jogo Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me tem, eu não te tenho de prazer Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me tem, eu não te tenho de prazer Meu amor É você Corro da tradição Tio 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 do acordeon Nunca pensei E fosse um dia de amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei E eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo Oh, meu grande amor 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 Minha estrela é o meu céu Vem pulpa fundo Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto E até o vento Pode me dizer Porque agora Sou feliz contigo Não darei motivo Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem pulpa fundo Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Só deu pra você, viu, sou Quem manda ser mil e um hotel é nós É isso Simão! Simão! E essa pra quem tá apaixonado Ah, muito tempo que eu te quero Espero por você Se sei que sou apaixonada Mas fico calada O que eu vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Se eu vou criar coragem De mim mesmo é bondagem Bonita é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonhar Acordada E apaixonada E o coragem Pra falar de amor Forró 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 Da tradição Forró Valeu, olá, filosofia Há muito tempo que eu te quero Espero Por você Dizer que sou apaixonada Negócio aí tá bom Vou te dar pra ir, viu Na massa Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez da bobagem Bonita é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonhar Acordada E apaixonada E o coragem Pra falar de amor O que eu sempre vou criar coragem E o que eu sempre vou criar coragem E o que eu sempre vou criar coragem Te olhei Te olhei Te olhei Você me Se quer quando Olha pra mim Te direi Que também Quero no teu olhar Quero no teu amor Um pouquinho Só o teu calor Aquece Nesse sol de intenso Momentos de dor Chega E tira esse jeito E não sai direito Por falta de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Envolvendo o meu viver Me girem da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Envolvendo o meu viver Me girem da escuridão Forró Da tradição Tocando as antigas Te olhei Você me Se quer quando Eu sabia que eu fazia você sorrir Te direi Que também Quero no teu olhar Um pouquinho Só o teu calor Aquece Nesse sol de intenso Momentos de dor Chega Tira esse jeito E não sai direito Por falta de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu viver Me girem da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me girem da escuridão É só sucesso Se por você eu não teria Te levar Te levar O que eu vou Viver feliz Se por você existe Falta Se o amor pra mim se fez Dentro do meu coração Eu se te amo demais Se o amor pra mim se faz E não pode acabar Vem que eu te quero amor Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu meta Quero amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Bora Claudinho 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 O som É isso aí Sem você Sem você eu não teria Hoje valgo Para viver Feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Eita, fazendo aqui aí Sobe Poderá Poderá dizer O saponeiro tá apaixonado Bora Bora Eu me perdi Quase caí E nesse abismo me feri Porque baby Você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Porque Não vê baby Você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Em nome do amor Eu me perdi Eu me perdi Não me perdi Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Porque 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 Aquele nosso amor Ficou na cabeça Não me perdi Não me perdi Em nome do amor Filosofia Abração, velho Pra você Bora 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 Quando me beijei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Na verdade eu tô querendo É seu carinho Eu não posso mais ficar aqui Sozinho E eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento me levou Pra outra estrada No momento eu não entendo Quase nada E até pensei Em desistir Bora Posso até ficar louco Posso até Porque de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até Porque de prazer Mas sempre vou querer você Do meu coração Vá Isso é Forró Tradição Tocando as antigas Do fundo do tempo Bora, Carminho Não vai lá, velho Não vai ganhar não, hein É o menor do Brasil Quando te beijar Quando te beijei Senti que ano Estava apaixonado Por você Querendo viver uma paixão Querendo viver louca Abaixão Na verdade eu tô querendo ver seu carinho Eu não posso mais ficar aqui Sozinho E eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento Meu pensamento me levou No momento eu não entendo quase nada E até pensei E até pensei em ver Bora, Jeffinho Posso até Ficar louco Posso até Porque de prazer Mas sempre vou querer você É o menor do Brasil Posso até Claudinho Posso até Morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Com cuidado o vídeo Isso é Tradição Bora, Claudinho Sou maravilhoso Bora, Leonardo Meu prefeito Aí Chico de rosa Aí Aí Um Bora Amorite Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Foi proibido a você Agora quer o meu perdão Joga a culpa no portanto do meu coração Vai ser inútil dizer Foi proibido a você Não vou lhe dar o meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor me esquecer e não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor me esquecer e não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Te amar nunca mais Eu notamente me entreguei em suas mãos Mas tem inútil dizer Foi proibido a você Agora quer o meu perdão Agora quer o meu perdão Joga a culpa no portanto do seu coração Mas tem inútil dizer Foi proibido a você Agora quer Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor me esquecer e não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam não sai Melhor me esquecer e não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Eu gosto de você Eu não amei ninguém O meu coração Olha com a Viola A Viola Eu estou aqui Quero te abraçar Te dar o meu amor Dizer que ainda estou apaixonada Amor amo você 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 Tá comigo que te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Daqueles que me deixa quente Estão aqui pegando fogo Incendiado por você O meu desejo Te enlouquece Estão morrendo difindo Amó Amor amo você Amor amo você Amor amo você Amor amo você Tá comigo que te quero, via-me como antigamente Me tomando um beijo gostoso, daqueles que me deixa quente Eu tô aqui pegando o fundo, incendiado por você O meu desejo te enlouquece, estou morrendo de prazer Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor Amo você, amor, amo você Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Aceite essa chama, de amor e querer Somos dois em nosso rio Desemunhas para quê? Nossos corpos, fala de Deus Sua Deus de prazer Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me apousa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me apousa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Aceite essa chama, de amor e querer Somos dois em nosso rio Desemunhas para quê? Nossos corpos, fala de Deus Sua Deus de prazer Sua Deus de prazer Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me apousa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me apousa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Amor, me leva mais de mim o que quiser Amor, me leva mais de mim o que quiser Amor, me leva mais de mim o que quiser